As pessoas às vezes sempre estão em dívida, seja dívida emocional com outras pessoas, seja até mesmo dívida material. Será por que isso ocorre? Bom, vamos pensar primeiro naquelas pessoas que têm sempre com dívidas materiais, da questão financeira. Elas não conseguem sair daquele buraco. Elas não conseguem viver dentro da própria realidade. Elas esquecem da realidade e vivem como se elas pudessem tudo, até o momento que são barradas por alguma coisa, onde a conta é encerrada, o cartão é bloqueado, ou entra numa falência, perdem tudo. Essas pessoas, na verdade, elas sofrem também de uma compulsão, que é uma compulsão por compra. E essa compulsão por compra é uma necessidade de ativar uma parte do cérebro que leva a uma excitação, uma falsa felicidade. Porque também é uma região que necessita de estar sempre bem. Porque o nosso cérebro tem gosto de estar sempre bem. Então, às vezes, ela busca a compra como uma forma de compensar certas frustrações e manter uma certa alegria que não tem. Então, elas compram, compram, compram fora da realidade. Elas não percebem a realidade. Eu tenho um X e eu só posso gastar X. Elas não enxergam isso. Só chega essa realidade na hora que elas começam a perder coisas. Compram um carro, depois não pagam e aí tomam um carro. Aí ela começa a entrar em desespero. Ou, entra em desespero, por que eu comprei isso? E essas dívidas, elas vão sempre continuando. Elas não entendem que é uma necessidade do cérebro de manter-la feliz, mas quem tem o controle é ela, não o cérebro. Então, é importante ela perceber isso. E por que ela está fazendo aquilo? E a necessidade de pessoas também de sempre estarem em dívida com pessoas. De querer sempre estar pedindo alguma coisa às pessoas ou se colocando num lugar muito de vítima para serem vistas. Isso é uma necessidade também, uma baixa autoestima, onde a pessoa quer ser vista de alguma forma. Então, ela precisa daquilo. Então, ela cria certas situações onde ela sempre está buscando pessoas, perdem ajuda sem parar e sempre estão em dívidas com essas pessoas. E às vezes, quando ela se senta em dívida, ela senta em necessidade de retribuir e não sabe como retribuir. E acaba virando uma grande confusão. Ou, quando a outra pessoa precisa dela, ela não consegue retribuir, ou não quer retribuir, ou não vê necessidade de retribuir, e gera também uma culpa. E isso vai virando um certo problema para essa pessoa. Porque na necessidade dela de ser vista, ela passa a ser mal vista. Ok? Abraço.